Olá chicos, buenos dias, buenas tardes e buenas noches, tá certo isso? Eu sou eu, Japa, e meu espanhol é muito ruim, mas o jogo que eu vou falar hoje pra vocês, por outro lado, é muito bom. Hoje é dia de conhecer Guacamille. 1, 2, 3, 4 Guacamille é um jogo no estilo Metroidvania, mas Japa, o que é? Metroidvania. Esse é na verdade um subgênero dentro de um gênero de ação e aventura. Antes do jogo temos um mapa interconectado entre diversas áreas diferentes, e muitas dessas áreas só podem ser acessadas depois que você adquire algumas habilidades, e é algo que era muito comum nas séries Metroid e Castlevania, e acabou se popularizando com esse nome. Guacamille é um jogo de plataforma que tem esses elementos. Seu personagem é Juan Aguacate, que em um ataque de Carlos Calaca é o vilão de Juego, é o vilão de Juego, eu não sei falar espanhol, foda-se, vou parar com isso. É morto. Então é, o seu personagem principal é morto logo no começo. E ele também é ressuscitado pelo poder do amor e da lucha, se tornando o verdadeiro luchador. Tá ficando idiota, né? Você então segue uma jornada entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, pra tentar salvar a filha do presidente. É uma história bem norte-americana, pra uma história com raiz mexicana. Quero dizer, você já percebeu que o jogo tem influência mexicana, né? O espanhol, a música aí tocando de fundo, todas as diferenças, o bigodão, o chapéu. Ok. Guacamille possui uma revolução do personagem bem definida. A cada nova habilidade, mais você pode explorar os mapas do jogo. As lutas, muitas vezes, exigem que o jogador fique atento, e pense em estratégias para derrotar os seus inimigos. Temos inimigos com defesas diferentes, alternância entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, e o jogo exige que o jogador tenha bons reflexos. A possibilidade de criar diversos combos, dos mais variados, como golpes especiais, arremessos, acaba deixando o jogo bem divertido. Mas não pense que só porque tem todo esse tipo de golpes, o jogo vai ser fácil. A luta contra os chefões acaba sendo bastante desafiadora em alguns casos. Você também pode comprar upgrades para suas habilidades, mais vida, melhorar sua barra de estamina e novas fantasias, o que é bem legal. Se você estiver jogando na Steam, você ainda pode baixar mods de novas fantasias. Tem muita coisa legal que você pode baixar de graça. Tem até o Batman! Ok, cadê a capa? Nada de capa! Um forte elemento de Guacamille são os desafios das fases de plataforma. Muitas vezes sair de um ponto A para chegar até um ponto B, acaba sendo um desafio bem maior do que enfrentar os próprios inimigos. E esse desafio pode ficar ainda mais complicado e até mesmo frustrante se você estiver jogando em co-op. E cara, deixa eu falar de co-op. Esse é um jogo muito bom para se jogar acompanhado em local multiplayer. Trabalha muito bem aquela sensação de ter um amigo dividindo a tela com você, encarando os desafios que o jogo tem a te proporcionar. Mas nessas fases de plataforma, pode acabar sendo um calço. Luta junto? Muito bom! Plataformas? É um pesadelo. O humor é muito presente em Guacamille. Pode ser com os próximos personagens, como... Essa cabra! Cara, toda vez que você destrói uma estátua dele, ele fica muito puto com você. E você ainda ganha uma nova habilidade por fazer isso. Então, toda vez que você encontra com ele, é uma situação bem legal. Te deixa feliz. Mesmo que ele fique triste. Com menos estátuas. Além disso, temos muitos easter eggs espalhados pelo cenário. Tem muita referência legal. Os gráficos são bem coloridos e simples, mas não deixa de ser bonito e harmonioso. A trilha sonora é bem característica do Mexico. E realmente lembra a todo momento que você está jogando um jogo ambientado no Mexico. Porém, com algumas horas de jogo, pode ficar um pouco cansativo. Porque aí fica tocando aquela música direto, direto, direto na sua cabeça. Daí você desliga o videogame e vai fazer qualquer outra coisa. E aquela música ainda está ecoando direto, direto na sua cabeça. O jogo possui uma média de umas 6 a 8 horas de jogo. Tem bastante gente que consegue zerar em umas 4 horas, com bastante habilidade. E você pode jogar Guacamole no PC, no Mac, no Linux, no Playstation 3, no Playstation 4, no Xbox 360, no Xbox One, no Wii U. E caralho, até no Vita, cara. Existem duas versões do jogo. A Gold Edition e a Super Turbo Championship Edition. A Gold Edition, que é a versão padrão de lançamento. E a Super Turbo Championship Edition. Tem cerca de uns 30% de conteúdo novo. São cenários de fase que foram retocados para ficar mais bonitos. São algumas novas habilidades, duas novas fases e um novo chefão. O preço na Steam das duas versões é exatamente o mesmo. Então, recomendo que você compre a Super Turbo Championship Edition. Seu preço base é de 31 reais. E ele já teve o desconto de 90%. Então, é um puta jogão que você pode comprar por 3 reais e uns 10 centavos. Então, se você ficou interessado nesse jogo, talvez seja uma ótima ideia você esperar para a próxima promoção de férias e comprar Guacamole. De preferência... Super Turbo Championship Edition! Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deixem aí um gostei. Se vocês não gostaram, pode deixar um gostei. E se vocês querem ver mais vídeos do canal, por favor, se inscrevam! Então é isso. Um muito obrigado novamente por ter assistido o vídeo. E até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí